O Octomódulo está entrando na quarentena rangente. Águas agitadas. Precisamos atravessar. Não pode, Capitão. Você está fraco demais. É, mas alguém tem que pilotar o Octomódulo. E este alguém é você, Pepe. Eu? Pepe, use o manual. Você consegue. Mas, mas, Capitão... Você conseguiu aprender 317 jeitos de fazer um curativo. Já realizou caranguejectomias no gelo do Ártico. Essas são habilidades médicas. E eu fiz isso muitas e muitas vezes. Mas sempre tem a primeira vez. Nós contamos com você. Eu, eu, eu tenho que tentar. Vitor, cuide bem dos meus pacientes. Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Certo. Ah... Piloto automático desligado. Ativar Timão. E ligar o Octo Elevador. Capitão, eu consegui chegar até o timão. Uma pedra enorme. O que eu faço agora? Ele disse para eu não virar, mas eu tenho que desviar daquela pedra ou vamos bater. Mantenha uma mão no timão e com a outra ative o leme. Você vai conseguir, Pepe. Ativar o leme. Ai, talvez eu consiga mesmo. Eu não consigo. O que eu faço? Pedras e águas agitadas. Não tem nada aqui. Ai, o que eu vou fazer? Faça a única coisa que não está no manual, Pepe. Confie em si mesmo. Confiar em mim mesmo, mas eu sou um médico. Eu não sei pilotar. Eu sei cuidar de pessoas. Espera. Eu estou cuidando das pessoas. Todo mundo que está no octomódulo está dependendo de mim. Eu consigo... Eu consigo... O caramujo cônico, solto pelo octomódulo. O Pepe está em perigo. Eu preciso segurar... Por minhas nadadeiras. Saímos das quarenta rangentes. Eu... consegui. Da 홍ale. E aí Então vai... A CIDADE NO BRASIL